Nos melhores e piores momentos da solidariedade e acolhimento são fundamentais E foi isso que aconteceu no último sábado com a segunda ação solidária de São Vicente na Vila Fátima Devido as fortes chuvas que atingiram a cidade O poder público levou assistência às famílias da região que foram afetadas com a enchente Essa já é a segunda ação que nós estamos realizando A comunidade tem aceitado muito bem, tem elogiado A gente gostaria de não precisar de fazer essas ações Mas infelizmente por conta de tanta chuva, num momento tão atípico também A gente sabe que muitas famílias perderam muitas coisas E a gente quer dizer para elas, olha, nós estamos aqui Nós também entendemos a sua dor, o seu sofrimento O evento contou com a presença do Fundo Social de São Vicente E de algumas secretarias que acolheram os moradores Foram entregues mais de 150 cestas básicas 120 kits de limpeza e material de higiene pessoal 50 colchonetes e roupas É importante porque as pessoas realmente perderam tudo E a gente sente isso e a gente tem pedido doações para as pessoas De verdade nós dependemos das doações Para que a gente possa contemplar essas famílias Beneficiar e estar cuidando delas Levando aí os seus, alguns móveis, cama, colchões Jéssica perdeu muita coisa com a chuva e veio em busca de roupas para os filhos Eu estava juntando as roupinhas do meu bebê que vai nascer Aí a cômoda encheu, não deu tempo de tirar, perdemos quase tudo Sobrou só duas gavetas de roupinha Estender a mão é se preocupar com as vidas que circulam pela cidade Em um momento delicado como esse, gratidão e esperança fazem parte dessa ação Agradeço muito de coração a doações que vocês estão fazendo por nós Não só para mim, mas para todos A maior necessidade de quem ficou sem nada Ainda fiquei com alguma coisa, graças a Deus O Fundo Social continua recebendo doações Nós estamos atendendo no Fundo Social Horário comercial de 9 a 5 da tarde Você pode ir lá entregar a rua Benedito Calisto, 205 Tem nossa página também do Fundo Social Nosso telefone 3467-9118 Liga para a gente, se você puder levar lá Ótimo, se não puder, a gente retira na sua casa Retira o que você tem para doar para essas famílias O Fundo Social